Garotinha boa Garotinha mal Você pode fingir assim Mas não vou acreditar Que você é esse tipo de cara E se você é Por que quer sair comigo? Você sabe que eu ando Toda noite matando Todo mundo por aí assustando Eu sei que você tá com raiva de mim Meus olhos de demônio Olhando pra sua anatomia assim Pras suas quimeras Eu sou uma fera Venho da noitosfera E você é sincera Transparente Mexe comigo, garota É aparente Garotinha boa Sempre puxando briga comigo Sabe que sou mal Mesmo assim passa a noite comigo O que você quer do meu mundo Garotinha boa Garotinha mal Você pode fingir assim Mas não vou acreditar Que você é esse tipo de cara E se você é Por que quer sair comigo?